Eu só penso em você, eu não penso em mais nada Eu sonho com você, nós de férias na praia Só tá tu refletindo nessa pele branca Seu time preferido estampado na sua canga Eu amo o jeito que cê fala que me ama Só pra você que eu não tenho problema em me entregar Tô com a sacada, tô fumando os azar Tô observando a paisagem, vendo o tempo passar O coração quando ele é atingido, ele tende a ficar só Baby, eu não sou seu ex Mas sou quem te fode bem Desculpa amor, eu tô longe agora Tudo que eu posso fazer por você são canções Posso dedicar você meus refrões Pensamentos sobre nós dois são mais de milhões Eu quero um pouco de paz e quero você por perto Não quero te convencer que eu sou o cara certo Tô cada vez mais eficaz só pra mostrar quanto eu te quero As minhas atitudes demonstram quanto esse amor é sério Eu venho só me dedicado Mostrei o meu lado loucura e também o lado comportado Eu sinto falta dela quando eu tô no meu estado E a melhor coisa de ser turista na sua cidade foi ter te encontrado Eu só pensei em você, eu não pense mais nada Eu sonho com você, nós de feras na praia Só tá tu refletindo nessa pele branca Seu time preferido estampado na sua canga Eu amo o jeito que cê fala que me ama Só pra você que eu não tenho problema em me entregar Eu tô com a sacada, tô fumando zaza Observando a paisagem, vendo o tempo passar Eu escolhi você, eu escolhi nós dois Eu não vou deixar pra amar você depois Desculpa se às vezes eu pareço proposto Mas juro que eu não parei de pensar em nós Desculpa se às vezes eu parei de pensar em nós Eu não soube o tempo passar